Será o fim dos cabelos brancos? Será que o ácido fólico realmente funciona? O que tem de verdade nessa história? Eu vou te falar sobre isso no vídeo de hoje. Você sabe para que serve o ácido fólico? O ácido fólico, também conhecido como vitamina B9, serve para a nossa medula formar as células vermelhas, os glóbulos vermelhos, as hemácias. Também serve para o nosso sistema nervoso central funcionar, então funções como memória, cognição. Tem outra grande utilidade durante a gestação, para formar o tubo neural, que vai originar o sistema nervoso central. Então ele é fundamental para essas três funções. E também tem outras utilidades que eu vou discutir aqui, como na formação e também pigmentação dos cabelos. Quais são os sintomas de deficiência de ácido fólico? Bom, como ele serve para produzir células vermelhas, se tiver deficiência de ácido fólico, pode gerar o que chama de anemia, um tipo de anemia conhecido como anemia megaloblástica, na qual as hemácias, as células vermelhas, podem ficar grandes, com um tamanho maior do que o normal. Também uma pista no diagnóstico de deficiência de ácido fólico. Pode ter o quê? Palidez, sintomas de anemia no caso, dispneia, também chamada de falta de ar, diminuição da aptidão física, a pessoa fazia um tipo de exercício físico, não consegue fazer mais por conta da anemia, fraqueza, cansaço, por vezes sonolência, e os sintomas de falta no sistema nervoso central. Então, diminuição da memória, se não tratado, pode até mesmo levar à demência, casos mais extremos, diminuição da cognição, alteração no humor, pode levar à depressão, irritabilidade, pode ter alteração no paladar, alteração nas papilas gustativas, a língua pode ficar grande, também conhecido como macroglossia, esses são os sintomas de deficiência. E os sintomas do excesso? Ué, mas será que causa sintomas? Pode causar coceira, pode causar alteração no fígado, por quê? Porque o fígado acaba sendo um estoque no nosso corpo de ácido fólico. Outra coisa, tontura, enjoo, empachamento, são sintomas relatados de excesso do ácido fólico. Também pode interferir na absorção do zinco, então pode levar à carência de outras vitaminas, o excesso de ácido fólico. Onde nós podemos encontrar o ácido fólico? Primeiro, gostaria de destacar aqui que o ácido fólico é a forma sintética. Quando nós ingerimos da alimentação, nós estamos ingerindo folato. Tanto o ácido fólico quanto o folato são um tipo inativo, eles não funcionam no nosso corpo. Para funcionar e conseguir exercer essas funções que eu falei, ele precisa ser convertido através de uma enzima em metilfolato. Então, o metilfolato é a forma ativa de ácido fólico. Cerca de 30% da população tem deficiência dessa enzima que converte. Então, mesmo que a pessoa ingira os alimentos que contêm ácido fólico, quais são? Frutas, verduras, como espinafre, laranja, ovos, o próprio fígado, que eu falei que é um estoque, também você consegue, através da alimentação, ingerindo fígado. Mas se você não conseguir fazer essa conversão, não tiver essa enzima, você pode ter a deficiência. Quais as outras formas que levam à deficiência de ácido fólico? Bom, primeiro, que eu já falei a mutação da enzima. Segundo, você tem um consumo maior de ácido fólico, como é o caso da gestação. E terceiro, pode acontecer também porque o seu corpo não absorve. Você tem alguma alteração intestinal, uma doença inflamatória, por exemplo, uma doença de Crohn, retocolite serativa, até mesmo uma alteração no estômago, e o seu intestino não consegue absorver de maneira adequada. O ácido fólico também pode levar à deficiência. Ou você pode utilizar alguma medicação que também interfere na absorção do ácido fólico, que pode inibir essa enzima, levando à deficiência. Quais medicamentos podem alterar a absorção? Então, prazois, omeprazol, exomeprazol, pantoprazol, simetidina, ranitidina, que também interferem na absorção do estômago. Não são prazois esses dois últimos que eu falei, mas acabam interferindo na acidez do estômago, feritoína, trimetropin, metotrixate. Todos esses medicamentos podem levar à deficiência. Você não deve parar nenhum tipo de medicamento só por conta desse vídeo, até porque o médico está prescrevendo esse tipo de medicação. Ele está ciente, eu estou explicando aqui o que pode acontecer. Então, essas medicações também podem interferir na conversão, na absorção do ácido fólico. Exames de sangue, será que é possível detectar deficiência de ácido fólico nos exames? Primeiro, o ácido fólico, que é dosado nos exames de sangue, de rotina, ele não reflete as suas quantidades de metilfolato, porque você pode ter a deficiência de conversão. Então, a dosagem em si do ácido fólico não é muito útil. Ah, mas então dosa o metilfolato. Só que o metilfolato é mais difícil de ser feito, é mais difícil de você conseguir dosar ele e ter um valor real. Também não são todos os laboratórios que fazem esse tipo de exame. Existe o teste genético para saber se você tem essa deficiência nessa enzima que converte o folato em metilfolato. Também é útil em alguns casos e algumas situações específicas. Quando o paciente tem sintomas, tem uma evidência forte, tem uma anemia meganoblástica, ou até mesmo na gestação, nesse caso o médico pode optar pela suplementação direta com metilfolato. Ou quando o paciente usa algum tipo de medicamento que, de maneira conhecida, causa deficiência de metilfolato. Então é possível, sim, fazer esse tratamento com base nas evidências. Em relação ao ácido fólico e os cabelos, será que ele realmente pode escurecer os cabelos? O que nós temos de evidência científica até o momento. Para a formação dos cabelos e também para a pigmentação, o corpo utiliza várias vitaminas, minerais e até mesmo hormônios estão envolvidos e participam desse mecanismo de formação dos cabelos. Quais são eles? Por exemplo, vitamina B7, a biotina, também zinco, ferro, a ferritina também pode influenciar nesse processo. E o ácido fólico, a vitamina B9, vitamina B12, por exemplo. Então são várias vitaminas que estão envolvidas nesse processo. A deficiência de ácido fólico pode alterar e pode causar queda de cabelo. E também pode acelerar o processo de aparecimento de cabelos brancos. São quatro fatores. A genética, envelhecimento, esses dois você não tem muito como mudar. O estresse, estresse oxidativo. E também vitaminas e minerais e também hormônios. Esses que eu comentei participam do processo de escurecimento e pigmentação dos cabelos. Então, na deficiência de ácido fólico ou de alguma outra vitamina, você vai ter um aparecimento mais acelerado de cabelos brancos. Nesse caso, a reposição da deficiência de ácido fólico pode ajudar. Lembrando que você provavelmente vai ter outros sintomas da deficiência de ácido fólico, como anemia. Todos aqueles sintomas que eu falei. Via de regra, a deficiência de ácido fólico não causa de forma isolada o aparecimento de cabelos brancos. Nesse caso, pode ajudar. Quem não tem deficiência e tem cabelos brancos, não se beneficia do uso de ácido fólico. É isso que os estudos científicos dizem. Então, acho que ficou claro. Se você tem deficiência, você vai se beneficiar da suplementação com metilfolato. Se você não tem, não vai ter nenhum benefício e também não vai voltar à cor natural dos cabelos. Existe muito mito em relação a isso. Não esqueça de curtir esse vídeo. Também ativar o sininho de notificações. Clicar em cima do sininho e marcar todas as opções. Assim, sempre que eu postar, o YouTube te avisa. Eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre a vitamina B12. Tem muitas informações lá. Não deixa de assistir. É esse vídeo aqui. Um abraço!